São Paulo, quinta-feira, 12 de setembro, 19 horas. Essa live não pode durar mais que dois minutos por determinação médica. Então vamos lá. Apenas me apresento agora para não quebrar a rotina. Como toda semana, temos muita coisa boa a informar o Brasil. Por exemplo, informaríamos com detalhes agora que passam para a semana que vem. A medida provisória da liberdade estudantil, onde o jovem vai poder tirar sua carteira de estudante na internet ou de graça na caixa que o nome está dela. Temos agora a frequência escolar recorde para fins de bolsa-família. Também assinamos a medida provisória que fala da tensão vitalícia para crianças com microcefalia causada pelo Zika vírus. Falaríamos também, recorde da pressão de cocaína. Com toda certeza, uma relação direta com o número de mortes violentas no Brasil. Mais droga prendida, temos mortes. Recebimento pela nossa Força Aérea Brasileira, do KC-390 e do 1º Aviação de Caça, Cripe. A isenção de vírus tem, mês após mês, influenciado positivamente nos números do turismo e como negócio no Brasil. A China está habilitando 25 novos frigoríficos. Hoje pela manhã recebi a visita de uma pessoa que salvou minha vida juntamente com seus colegas na igreja de fora. O doutor Luiz Henrique Borsato foi chefe da equipe médica lá naquele 6 de setembro do ano passado, onde ele conta com detalhes por questão de milímetros. A faca não atingiu pontos vitais. Ela passou milímetros da veia cava, do fígado, do estômago, do coração. Então, uma visita que eu não tinha como não me emocionar. Então, doutor Luiz Henrique Borsato, equipe médica em Santa Cajú de Fora, muito obrigado mais uma vez a todos vocês. E nesse bate-papo de três minutos, estava ao meu lado também o doutor Antônio Luiz Macedo, que agora trabalha aqui no Vila Novo Star, o hospital da Regidor. Ele me atendeu no passado, Albert Einstein. Então, agradeço a esses dois profissionais pela minha vida. Adeus em primeiro lugar. E nós temos uma missão. Ajudar a mudar o destino desse grande país chamado Brasil. Então, a todos vocês, meu, muito obrigado pela oportunidade. Até quinta-feira, se Deus quiser, com uma live aí com boas notícias, como sempre estamos fazendo. Boa noite. E aí, pessoal? Beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então, agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação. E um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal.